Olá, meus amores! Vídeo novo no canal, hoje provador da Zara, como sempre, muitas peças lindas pra vocês. Já vou adiantar, gente, que o vídeo de hoje vai ficar curto, porque, infelizmente, nós estamos em lockdown em Curitiba novamente, o comércio foi todo fechado, então eu não consegui deixar programado vídeos prontos pra vocês, infelizmente. O vídeo que temos, a gente teve que dividir pro meu canal e pro da Mames, tá? Mas, enfim, a partir do dia 9 está previsto pra reabrir o comércio novamente, então a gente volta com a programação normal. Hoje, então, o vídeo vai ficar reduzido e no sábado, eu falei pra vocês lá no meu Instagram, mas se você não me acompanha lá, me acompanha, pra você ficar sabendo antes. Eu comentei com vocês que sábado, então, como eu não tenho mais vídeo de provador, vai entrar vídeo de comprinhas, tá? Então é isso, meus amores. Deixei aí também de bônus pra vocês, pra esse vídeo não ficar tão curto. Mostrando pra vocês como salvar, como criar uma wishlist na Zara e como deixar as coisas ou no seu carrinho de compras pra facilitar no dia do saldo, que o dia do saldo é dia 20 de junho, tá, meus amores? Eu tô falando isso em todos os vídeos pra vocês, então, sempre que eu tô pedindo pro papo você me inscrever aí na tela, dia 20 de junho, saldo Zara. Então é isso, se inscreve no canal, se é novo por aqui, me siga no Instagram também, Ana Anderleina Jolini, siga a Mames Mônica Anderleina Jolini e bora conferir! Gente, vou ensinar agora pra vocês que sempre me perguntam como que faz a listinha de desejos pra deixarem as peças salvas, pra quando entrar o saldo facilitar na hora da compra e você não perder as peças que você tanto quer. Ou então já deixar salvo no seu carrinho de compras, tá bom? O que você tem que fazer? Você tem que baixar o aplicativo da Zara, aí você vai fazer o seu cadastro, colocar seu e-mail, seu endereço, todas as suas informações, como em qualquer outro site que você vai fazer uma compra. Aí o que você faz? Você vem aqui no aplicativo, você procura alguma peça, tá? Vamos pôr aqui, é... calça. Gostei dessa calça. Aí você vem aqui, você tá vendo se é tipo uma bandeirinha de festa junina? Você clica aqui e vai ficar salvo na sua lista. Pra você acessar a sua lista, você tem... Depois que você clicou aqui na bandeirinha e ela escureceu, você vem aqui... Ops... Você vem aqui no menu inicial, tá vendo aqui a bandeirinha aqui embaixo? Você vai clicar nela e ver... Acho que não deu. Você vai clicar nela e aí vai ficar todas as peças que você adicionou na sua lista de desejos. Essa é uma forma que eu sempre gosto de ter todas as peças que eu já estou apaixonada aqui nessa lista. Ou então, o que eu gosto muito mais de fazer quando tá chegando o saldo da Zara, é já adicionar as peças no meu carrinho, que facilita bastante. Tipo, essa saia eu já adicionei no meu carrinho, essa blusa também. Então, quando entrar, virar o dia que vai começar o saldo, provavelmente eu acho que no aplicativo entre já no dia 19 à meia-noite, né? Que daí já vai ser dia 20 no caso, você já vai estar com as peças aqui salvas no seu carrinho. Então, você só finaliza aqui, ó, comprar e aí já tem a chance de não perder a peça que você deseja, tá? Então, essa é uma forma. Lembrando também pra vocês que sempre me perguntam, o saldo é tanto no aplicativo quanto em loja física, tá bom, gente? É isso. Bom, gente, mostrando meu look do dia pra vir gravar pra vocês na Zara. É look todo Zara, a não ser o tênis que é da Nike, tá? É esse cardigan, esse twin set, né? Que tá super em alta, até vou mostrar pra vocês a opção de twin set aqui no vídeo de hoje. Ele é bem fofo, ele é um conjunto, na verdade, com uma calça do mesmo tecido, mas hoje eu vim de jeans, né? Não queria vim de moletom completo aqui no shopping. Então, coloquei só a parte de cima. Ele é muito fofo, ele tem um tecido muito gostoso, bem quentinho e a blusinha é uma regata, tá? Um pouco mais cropped para na altura da calça, sua cintura alta. E a calça é esse modelo White Leg. Essa calça, gente, é bem antiga, tá? Eu comprei ano passado, bem no começo da... Bem no começo que virou tendência essa... Que tava começando a virar tendência essa calça, então eu não tenho o link dela, infelizmente. Essa bolsa aqui é da Zara, tem ainda essa bolsa e tem ainda esse cardigan, eu acho que tem. E é o tênis da Nike, o modelo Air Force. Gente, essa proposta aqui de look é muito parecida com o que eu vim hoje pra gravar pra vocês, né? O twin set que tá super em alta aqui. Várias marcas estão fazendo. Na Zara tem, assim, todas as cores, todos os modelos. Tem mais curto, tem mais comprido. Eu amo demais. Vocês sabem que eu amo tudo que é de tricôzinha, né? Esse é um tom verde, eu amei. Só que o meu é uma blusinha de alça e esse é um topzinho, tomara que caia, né? Tem esse recorte que aqui deixa o peito, assim, bem bonito. Então, tomara que caia, ele fica mais curtinho, ó. Tá vendo que o meu umbigo aparece aqui. O top está 159, tamanho P. E o cardigan, que é mais curtinho e quadradinho igual o meu, eu acho que é 200 e alguma coisa. É, ó, tamanho P também, 219. Eu gostei muito da cor. A mamãe também pegou pra provar pra vocês. E vocês sempre me pedem pra mostrar a wide leg. Que é bem o estilo que eu tô hoje, né? Só que mudou as cores. Só que a wide leg que tem aqui, gente, só 34. Ó. E pra mim, esse modelo de calça, como ele já é largo, tem que ser o 32. Se fosse uma skinny, até daria, tá? A 34, às vezes, dá, só tem que ajustar na cintura. Mas como é uma calça bem larga, tem que ser 32. Senão fica muito, muito solto. Olha isso aqui, que tá tipo 10 de mim. Sem condições. Mas trouxe pra vocês, porque vocês sempre me pedem opções de wide leg. Tá? Eu gostei bastante do tom dessa calça, é mais claro. Mas não tem rasgo, achei bem legal. Ela tem um leve destonado aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Um leve destonadinho. E a barra bem comprida, tá? Eu tenho 1,61 de altura, pra mim teria que fazer barra. E eu falei o valor, né? 239. Eu adoro esse estilo de look. Jeans com cardigan. Gente, continuei com o outro em set. Coloquei uma calça apoiataria. Eu tô doida nessas calças apoiatarias da Zara. Que é esse modelo Dead Pants. Que é um estilo bem do papai, assim. A calça apoiataria mais masculinizada, com pregas. Eu acho que essa calça, se não me engano, tinha em outras cores no site. Tinha no caramelo. E num cinza, que eu achei lindo. Só que aqui só encontrei essa preta. Que eu gostei também, né? Mas a preta eu acho que fica mais comum. E fica mais sério o look, tá? Eu achei que é caramelo e assim você fica mais descontraído e tal. E essa fica um pouco mais sério. Talvez até pra um trabalho, assim, que fique mais chique, né? Precisa usar com uma bota, com um escarpão. Eu tô de tênis porque eu não peguei um sapato hoje pra entrar aqui, gente. Mas pensem numa bota, tá? Num sapato mais elegante. Ou um tênis neutro, tá? Não esse tênis colorido. Tá. E eu achei bonita. Essas calças alveaterias, pra mim, sempre ficam bem cintura baixa. Porque ficam grandes. Mas a calça cintura baixa, gente, tá em alta de novo. Querendo ou não, gostando ou não, ela está de volta. Então, eu acho que daria super pra usar na cintura baixa, assim. Porque no bumbum, pra mim, ela fica perfeita, ó. Veste muito bem. As pernas largas. Bem comprida, ó. Vou abrir todo o tênis. Teria que fazer uma mega barra aqui. Essa calça tá custando R$239. Tem o PP. Mas, ó. Ah, eu gosto. Gente, tô morta com esse look. Uma seguidora tinha pedido pra eu provar esse look completo, né? O blazer e a calça fazendo conjuntinho. Só que eu não tinha encontrado no Bariguí a calça. Hoje encontrei aqui no Pátio Patel. O conjunto, então, trouxe novamente, tá? Daí o look completo. Eu amei. Sério. Eu já tinha falado com o blazer. Eu tinha achado lindo. Esse tom é maravilhoso. Ele é um blazer sem lapela. Então, deixa um pouco mais descontraído. O look, eu acho que você pode usar, sim, nesse estilo mais social, como eu tô aqui. Mas, também pode usar esse blazer com jeans, de uma forma mais informal. Então, eu acho um blazer bem versátil. Ele é... Ele cobre o quadril, mas ele não é super alongado, ó. Cobre, assim, bem só o bumbum mesmo. Mas, não é aquele que passa o quadril, tá? Então, eu acho que é um comprimento de blazer bem legal também. Assim, eu acho que fica no meio termo, né? Assim, não é aquele blazer super compridão que, às vezes, dá uma limitada também. Ele tem esses botões pretos. Eu não vou me estender muito, né? Porque eu já falei sobre ele. Mas, ele tem forro, botões. E os botões são mais abaixo. Aí, eu só tinha esse top. Então, eu fiquei com esse top. Que é um top verde, mas até que eu tinha que ficar legal a composição do verde com esse figo, né? Esse tom mais fechado, meio burgundi. O blazer que está 479. E a calça, eu amei. É uma calça com a barra reta, né? Uma barra mais flare. Tem esse detalhe de abertura com a X-QR. Não fica parecendo bem o sapato. Então, eu peguei aquela bota da Names. Essa bota preta ali com o fino. Ficou bem elegante. Zíper aqui, invisível na lateral. Ela é a cintura alta, tá, gente? Mas, pra mim, ela ficou baixa. Porque ela ficou meio solta, pra mim, na cintura. Vocês sabem que eu teria que ajustar, né? Ó. Teria que ajustar aqui. Aí, ela ficaria bem cintura alta. Mas, eu achei que não é uma modelagem muito grandona, pra mim. Só ficou realmente aqui na cintura. Mas, o de um binho ficou ótimo. 259 também, PP. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês o caimento do blazer. Atrás. E da calça. Ai, que pretesto quando cai as etiquetas. Ó, da calça. Olha, gente. Atrás da calça. Agora dá pra ver melhor. Achei que o bicho super bem. Atrás tem dois bolsos falsos. E ela cai reta, assim, na perna. Achei muito elegante essa calça. Não com esse top, tá? Só pra compor aqui o look pra vocês, né? Pra ele não ficar sem nada. Mas, eu usaria com uma camisa. Enfim, acho que eu queria mais legal. Gente, por último, aqui nas áreas de hoje, o lookinho de hoje, eu coloquei essa camisa xadrez. Ela é aquele tecido que imita uma lã. E esse aqui, pinica. Eu sempre falo quando pinica e quando não pinica. Esse eu achei que pinica, tá? Talvez tenha que usar com uma blusinha de manga comprida aí embaixo. Pra você não sentir. É nem pinica, mas eu achei que eles estão de verde com branco. Bem bonito mesmo. Os botões são de pressão e ela é um pouco mais comprida. Tem dois bolsos. Bolinha. Peguei PP. Ficou bem bom o tamanho, mas ela é over, tá? Ela fica mais solta mesmo. Dá pra usar com cinto. Que fica bem bacana a proposta. Fica mais chique. E eu acho que com esse look que eu tô aqui, ficaria perfeito com o cinto. Porque esse look tá mais arrumado. A calça, eu achei perfeita essa calça. É uma calça de tecido tecnológico. Ó. Leg in tech. É um tecido tecnológico. Ela vestiu muito bem. Essa aqui vocês não podem falar que ficou grande, tá? Porque essa aqui ficou perfeita, ó. Como é a modelagem pra mim. Depende da modelagem aqui nas áreas também. Às vezes fica muito grande. E às vezes fica, assim, perfeito. Não precisa fazer ajuste nenhum. O zíper aqui. O zíper é um zíper mais grosso. Não é um zíper invisível. Ela tem esse frise frontal. E aqui, gente, a barra dela é enorme, tá? É super comprida. Eu teria que fazer barra. Só que eu não sei em relação a esse zíper. Porque daí eu não sei como que faria uma barra pra esse zíper aqui, entendeu? Esse zíper fecha inteiro. Ela fica bem skinny, se você quiser. Mas como elas são compridas, você tem que deixar aberto pra ficar, assim, mais forte. Senão fica tudo amarrotado. Mas é meia calça. Tem que ir atrás. Tirar a etiqueta, né, amiga? Ó, como eu acho bem. A calça está custando 219 pp. Vai até o G. E a camisa está custando 359 pp. E aí, mãe, o que você achou desse? Olha, gente. É um casaco, né? É um casacão, tá? Ou é uma camisa bem alongada. Da bota. Não tem nada a ver. Tinha uma bota mais pesada que essas que estão usando agora. Tratorada. Eu acho que ficaria contorno. Acho que ficaria ok. Mas eu não tenho... Tem essa aqui, tá, gente? Mas vamos focar aqui. Não combinou. Vamos focar aqui. Gente, agora a Ana vai falar. Gente, eu estou esbaforida. Não, mas essa aí eu sei. Essas peças de rodadela são muito quentes. Gente do céu. É, bem quente mesmo. Olha, quando você tiver com um lugar que você vai a um lugarzinho frio, você já pode comprar um desse. Investe. Investe, amiga. Tem bolso aqui, ó. E esses botões. Cinco, né? É, cinco botões. Aí você pode usar perto com um agasalho por baixo, né, Ana? Até com um shortinho jogado por cima, gente. Dá pra usar várias maneiras. Dá várias maneiras, né? Quer dizer, eu trouxe aqui uma proposta. Achei bonito esse azul com esse laranja, né? É, eu gostei bastante da cor dessa camisa alongada. Eu achei bonita a cor. Eu não sei se é uma camisa, se é um casaco. Mas, enfim, estou na dúvida. Olha, esses botões, né, Ana? Olha que bonito. Cor dos botões. E tem bolso, gente. E você pegou o tamanho M, né? M. M? M. Ou não sei se é M ou se é G agora. É M. É M. Ah, é M. Ele vai até o X. Gente, vai até o GG. É, 559. Meio caro, né? Bem caro, gente. Mas é bonito. Assim, né? É. Mas vamos esperar o saldo. Até o 20 de junho. O saldo, amiga, eu guardo o dinheiro. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei aquele conjuntinho de alfaiataria no tom figo. Achei chiquérrimo. Foi o meu look favorito, com certeza. Eu gostei muito também daquela calça alfaiataria que eu falei pra vocês, que é a Dead Pants. Que é uma calça mais masculinizada. Achei super linda, só que eu queria a de outra cor. Então é isso, meus amores. Se não curtiu o vídeo no início, curte agora. Se inscreve no canal. E também me acompanhe lá no Instagram, da Underline Azuline. E acompanhe a M. 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 M.